E aí, pessoal, tudo bom? Bom, começando então mais um Diário de Bordo. Hoje saindo aqui de Urubici, hoje eu vou visitar então a Cascata do Arroio Boca da Serra. Essa cascata fica perto da Serra do Corvo Maranco. O que eu sei sobre esse lugar? É 4 quilômetros de caminhada, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, faz travessia de rio, água pela canela, máximo até o joelho. Pelo que eu li na web, é fácil, mas muitas vezes o fácil dos outros pode ser o meio difícil, né? E vice-versa. Eu não sei se tem que pagar alguma coisa. Também não sei se eu vou conseguir fazer esse passeio hoje, né? De cabo a rabo, pelo simples fato que choveu ontem e marca chuva hoje. Marca chuva não é pancadas, mas a pancada aqui ontem foi bem forte. Então eu espero uma pancada forte também hoje, né? Espero não estar no meio do mato, né? Já que chuva no meio do mato é um pouco complicado, o caminho fica mais difícil, né? Tá calor aqui, 25 graus nessa hora, são 9 e meia. E bora lá! Pessoal, eu cheguei aqui no camping. Paga só para deixar o carro, deixei no estacionamento aqui, que é mais seguro e tal. Agora eu tô indo até Acu Cascato. Bate com as informações da web, passa 12 vezes no rio, né? Pode entrar até às 11 horas da manhã e pode sair até às 17. Por enquanto ainda não sei o nível de dificuldade, mas já espero molhar os pés, tá calor aqui. Hoje tem um pouco de atoleiro porque ontem choveu e choveu forte aqui na região. Tô bem ansioso para ver qual é desse passeio, qual é desse desafio aqui em Urubici. Passei por uma porteirinha ali, achei bem organizado isso. Pô, tem bastante atoleiro mesmo. Pá, atoleiro de primeira aqui. Agora passei por uma plaquinha ali. Eu tô a 3 quilômetros da cachoeira, mais ou menos aí uma hora e pouco de caminhada. Podendo variar, né? Porque eu não sei quais são os obstáculos que vai ter no meio do caminho. Então é 3 para ir, 3 para voltar nesse sol e vamos rezar para não chover, né? Daí dificulta um pouquinho mais. Aliás, eu acho que vai chover hoje, mas mais para o final da tarde, como foi ontem. Por enquanto, tô gostando, bem sinalizado, tem setas, tudo indicado. Gostando muito do lugar. Aqui do lado eu tenho a Serra do Corvo Branco. Vocês virem os outros diários de bordo, vocês vão conhecer um pouco. E os altos da Serra do Corvo Branco. Olha aí, quanta lama, ó. Então ali tá o primeiro desafio, o primeiro rio que eu passei. Tem cabeça d'água aqui. O que é cabeça d'água? Chove muito na nascente, nas cabeceiras do início do rio. E aí dá uma enxurrada gigante. A gente não consegue passar e tem risco de afogamento. Olha o barrel que tá aqui, ó. Que lindo. Mas como eu tava falando, então tem esse problema aqui de cabeça d'água. Aqui, pelo que eu li ali, a profundidade de um rio, do rio que eu vou passar, pode dar até o joelho. Porque é pouco. Mas em caso de chuva, pode subir mais. E eles recomendam ali, se chover e ver que a correnteza tá forte, não avançar. Porque a gente sabe, né? Água não tem galho. Água não dá pra segurar. Água vem e te leva junto, te afoga e te mata. Esse é o maior risco de fazer trilha quando tá chovendo. Ou quando choveu recente, né? Cabeça d'água é sério. Bom, eu cheguei aqui, tem três caminhos. Um que não é pra ir mesmo. A cachoeira que é por aqui. E aqui, quem quiser ir pro Morro da Cobra. Vou seguir, então, meu caminho pra cachoeira Arroio Boca da Serra. Tem setas, tudo sinalizado. É muito show de bola. Faltam 1.7 quilômetros. Ou seja, falta bastante ainda pra chegar até a cascata. Agora eu não sei onde é que eu caminho, só. Pequeno detalhe. Mas vou achar. É lá. Ah não, já ia fazer uma puta cagada. Agora eu olhei. É lá o caminho, não é pra cá. Meu Deus, eu tenho que estar sempre ligadão. Lá que eu tenho que ir. Não era ali. Bom, que bom que tem indicação, né? Estão vendo ali a seta? Estava vindo agora, aqui nesse caminho aqui da perdição. Peguei um atoleiro violento e eu, pá, só falta eu estar no lugar errado, né? Mas agora eu vi a seta amiga. Então isso é uma boa notícia, que eu tô no caminho certo, não me perdi ainda. Uma coisa que eu vi aqui, que eu já tinha visto antes, lá em Canela, no gavião falhado. Tem umas partes aqui que tem muito barro puro. Teu pé afunda e tu não consegue sair. Aí alguém fez, acho que foi até os donos do parque, caminhos alternativos mais secos em volta. Eu ia ir pelo barro, porque aqui eu achei a mata muito fechada. Mas é o que que eu reparei. Poucas pessoas passam aqui, porque tem muita teia de aranha. Quando as pessoas passam, elas levam as teias. Como ali tinha, aí que eu entendi que o caminho bom era pela direita. E aí eu saí aqui, ó. Saí aqui, aqui tem um caminhozinho. E agora eu sigo pra passar o outro rio. Fica a dica aí, só pra vocês saberem que há essa possibilidade quando os caminhos ficam mais difíceis, né? E aí tu vem vindo e vê essa placa maravilhosa, ó. Uma plaquinha ali, indicando que a cachoeira tá a 100 metros. Muito show. Vocês viram ali então as imagens da cascata, né? É um caminho bem massa, tá? Muito massa pra quem curte aventura. Se não é pra quem tá começando aí, andar pelo meio do mato. Aqui já exige um pouquinho mais de preparo físico. Tem subida de morro, descida de morro. Passagem de rio, tá? Aqui tem partes do rio que são fundo. Dependendo da altura do rio, a água dá até o joelho. Podendo chegar um pouquinho mais acima. Um pouquinho ali na coxa. Muito barro. É um chão mais tático aqui. Aqui é vim com bota, bota ou calçado voltado pra trilha, tá? É sem chinelinho, sem tenizinho de academia. Aqui é outra história. Eu escalaria esse caminho aqui que eu fiz de médio pra difícil. Me lembrou um pouco o caminho do rio Sete Quedas. Agora eu vou fazer o caminho de volta, né? Dois quilômetros pra vir, dois quilômetros pra voltar. Não vi nada demais aqui. Só uma que outra teia de aranha, né? Como choveu ontem aqui, então o solo tá bem úmido. Pra quem curte aventura, pra quem já faz isso, já caminha, já campa, boa pedida. Aqui o complicado nessas travessias de rio aqui é que tu tem que observar muito que tem muito buraco. No buraco, né? O ruim de tu cair num buraco é que tu se molha mais. Pode se molhar até a parte da cintura. Tu pode cair e se machucar. Então é por isso que eu gosto de vir com calma. Usar luva, se eu tiver que me apoiar em alguma pedra e tiver algum bicho em geral, eu já mato e não me machuco. Se tiver que me agarrar em algum galho de árvore, né? Então eu já pego sem ficar olhando, né? Se tem alguma coisa, pego e me agarro. Claro, contando que não tenha cobra ou algum bicho muito grande, um canguru, aí vale a pena tu andar com luva e se agarrar sem olhar na árvore. Sempre que vocês forem fazer travessia de rio, vê se não tem buraco. Por isso que é importante vir com um calçado que firme a tua passada, né? E não quando tu botar o pé, tu torcer o pé e pode vir a quebrar ou ter uma luxação. E aí acabar com o teu passeio, né? Que eu acho que não é esse o objetivo. O objetivo, quando tu vai pro meio do mato, é desopilar e relaxar, né? Sair um pouco da rotina. Então é por isso que eu sigo bem devagar aqui e às vezes gosto de dar uma volta maior pra evitar cair num buraco e me machucar. Se inscreva no canal e ative o sininho. Então pessoal, considerações gerais aí sobre esse caminho, já tô finalizando ele. É dois quilômetros ida, dois voltos. O primeiro quilômetro na ida, ele é médio. Tu já consegue sentir o terreno, já tem um pouco de atoleiro, já tem umas lombas pra tu subir, descer. É bom pra tu sentir o lugar. Tu sente bem o lugar, como é que ele é, como é que é o solo, como é que tá a umidade do solo, tá? Essa é o primeiro quilômetro desse caminho. O segundo ele dificulta. O segundo tu tem travessia de rio, tu tem muito mais atoleiro, tá? Hoje, quando eu vim aqui, não tinha cobra, tá? Eu não sei se há cobra ou não, já ouvi relatos que existe cobra, mas é óbvio, né? Elas estão no meio do mato. Não é porque a gente tá aqui que elas vão embora, né? Pega algumas teias de aranha, algumas aranhas em cima de pedra ali e tal, umas pequenas, né? Mas igual, né? Elas estão no seu habitat. É a gente que tá invadindo, né? Acaba... não sei se essa seria a palavra. Mas enfim, é aranha, besouro, então, tá? Cobra eu não enxerguei. Da metade até o fim é mais difícil pelas travessias de rio. Tem algumas partes que são fundas, então é bom, às vezes, se tu quiser dar uma volta maior pra não te molhar e tal. Não te molhar muito, né? Te molhar pouco. Dicas importantes. Venho com bastante água, fruta, percurso, ida e volta. Vamos arredondar, tá? Duas horas pra ir, duas horas pra voltar. Indo com calma, indo na manha, sem correr. Vendo bem o lugar que tu tá indo, sem se afobar. Outra dica. Calçado pra esse tipo de caminhada. Sem chinelinho, havaiana, sem pé descalço, não. Calçado, bota de preferência. Bota fechada pra evitar bichos ou que se machuque no meio da água, nas passagens de rio. Primeira vez que tá fazendo isso, não é o melhor do lugar. Aqui é um pouco mais complicado pra quem tá começando agora. Então, se tá começando agora e quer ver se vai gostar do meio do mato e tal, eu recomendo vir aqui em Urubici, lá na fazenda do rio Sete Quedas. Aí sim, lá é um lugar trimassa, bem mais leve do que esse aqui. Esse aqui é um pouco complicado, é um pouco punk. Por causa desses fatores que eu falei agora, vem com mais gente, não vem sozinho aqui. Aqui é perigoso vir sozinho. Por quê? Pode torcer um joelho, pode bater um joelho, pode bater a canela. Eu bati várias vezes, torci o joelho duas vezes, mas graças a Deus até agora não aconteceu nada. Daqui eu vou seguir agora pro... Se não chover, né? Tá meio que fechando a coisa. Eu vou seguir pro Morro do Parapente, ali no centro de Urubici, pra finalizar então esse diário de bordo. Beleza? Bora! Então como vocês podem ver ali, tá chovendo, né? A chuva tá chegando, vou voltar pro carro. Então agora no carro aqui pode chover, né? Já tá chovendo, já tá pingando. Tá bem forte o vento aqui. Mas informações gerais, é um parque pago, paga 20 pila. Tem uma visão panorâmica da cidade. E os balanços estão aqui, eu acho que é o quarto parque que eu vejo com balanço. O pessoal curte se balançar. É no balanço da reira. Aqui pelo que eu vi tem umas placas de passeio a cavalo, ali tem um barzinho. E é isso, é um lugar bem bom pra vir, acreditou, final de tarde. Não em dias como hoje, assim, chovendo e tal. Com essas imagens então eu encerro por hoje o diário de bordo. Consegui juntar duas coisas. A aventura do meio do mato, do roots, da cachoeira, do caminho punk. Até o final aqui com uma vista panorâmica no Morro do Parapente. Que realmente é um lugar belíssimo. Agora eu vou voltar, espero voltar antes da chuva. Abraço, pessoal. Tchau. 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 Tchau.